Fala galera, beleza? Etapa 12 do Giro de Itália 2021 e depois do que nós tivemos ontem nas estradas de Gravel chegando em Montalcino, nós tivemos 212.4 quilômetros hoje com 3.700 metros de acumulado, mas a chegada não era o alto, eram quatro montanhas categorizadas sendo duas categoria 3 e duas categoria 2. A última subida, o Passo del Carnaio, ela ficava a 10 quilômetros da chegada e ali você tinha uma descida longa e a chegada num plano de 4 quilômetros. A etapa se desenhou para a fuga e essa fuga saiu numerosa já no começo da etapa, porém nós tivemos alguns problemas. Por quê? O que nós tivemos? Quando tivemos essa tentativa de sair da fuga, tivemos alguns caras se acidentando. Um deles foi o Alessandro Demarque, que estava com a camisa rosa até pouco tempo atrás, caiu, quebrou a clavícula, quatro costelas e parece que duas vértebras e está fora do Giro de Itália. Outros que caíram também e se machucaram, um deles era o cara que estava em 11º lugar na classificação geral, o espanhol Mark Soler da Movistar também caiu e abandonou o Giro de Itália. Então nós tivemos outros caras, não só esses. Além do Alessandro Demarque, a gente teve o Gino Mader da Bahrein 100 victórios, o Cobb Gossens, o Fausto Mais Nada da The Clinic Kickstep, que é um cara que ajudava muito o João Almeida e o Hank Ovenepoel nas montanhas, e o Alex Downset. Todos esses caíram e abandonaram o Giro de Itália. Bom, mas o que aconteceu? Dentro dessa fuga, que ganhou a etapa, nós tínhamos quatro caras. Um deles é o George Bennett, que veio como líder da Jumboism para a classificação geral e não estava bem, então ele já perdeu muito tempo, conseguiu sair na fuga. Quem saiu na fuga? Tinha uma fuga grande e na última montanha, esses quatro caras conseguiram atacar. Então foram quem? O George Bennett, o Gianluca Brambilla, o Andrea Vendrami, da G2R Citroën e o Chris Hamilton. Esses quatro caras conseguiram sair da fuga maior e conseguiram chegar os quatro juntos nesses últimos quilômetros, que eram os últimos quilômetros planos da etapa, que era a chegada em Banho de Roma. Outra coisa legal dessa etapa, essa etapa largou de Siena. Siena, para quem não sabe, é onde é a chegada da Strade Bianchi. Então, uma largada de um lugar muito bonito, largaram do lado da praça, onde chega a Strade Bianchi, foi a largada dessa décima segunda etapa do Giro de Itália. Bom, e na chegada, nós tivemos o Andrea Vendrami e o Chris Hamilton. Eles são uns caras um pouquinho mais fortes, conseguiram abrir um pouco e chegaram para o Sprint e quem ganhou o Sprint foi o Andrea Vendrami. Legal porque a primeira vitória da G2R Citroën na temporada. G2R que já renovou com mais alguns anos de patrocínio para a equipe. Então, muito legal para a equipe ganhar nessa temporada. E o Andrea Vendrami já vinha buscando uma vitória no Giro de Itália há dois anos, sempre batendo na trave. Muito bem. Lá no pelotão, estava 10 minutos atrás, os caras nem preocupados com ninguém na fuga, porque ninguém na fuga ameaçava. A Maglia Rosa. Quem estava dominando? Era a Ineus. Quando, de repente, na última montanha da etapa, que é o Passo del Carnaio, quem que ataca faltando poucos quilômetros? O Giulio Ticone. E quem que vai junto com ele? O Vincenzo Nibali. Os dois da Trek Segafredo atacaram faltando alguns quilômetros e, prontamente, a Ineus foi lá, botou na ponta, acelerou e pegou eles. Mas o que aconteceu? Na hora que começou a descer, quem que entrou na frente do pelotão e continuou acelerando? O Vincenzo Nibali. E o Tubarão, cara? Ele pode não estar subindo igual ele subia, não pode estar tão forte na subida, mas na descida ele é impressionante. Ele começou a abrir do grupo, porque numa descida de serra você desce de um em um. claro, numa corrida. Você nunca vai descer um do lado do outro. E ele começou a descer, descer, descer. Quem tentou ir na roda dele foi o Gianni Moscon, da Ineus, e tomou um tombo absurdo. Absurdo mesmo. Ele conseguiu abrir de todo esse grupo onde estava a Magra Rosa e manteve ainda um pouquinho nesses últimos três quilômetros finais. Manteve e conseguiu tirar sete segundos do Egan Bernal. É claro, é muito pouco. Ele está a quatro minutos e quatro segundos atrás. Mas, assim, eu não acredito que ele vai fazer a reviravolta que ele já fez uma vez no Giro de Itália quando ele ganhou na última vez em 2016. Mas, a gente está vendo que o Tubarão está mostrando os dentes aí. Foi muito legal. Para quem é fã do Nibali, como eu, vê ele descendo. O cara é muito habilidoso, certo? As camisas estão todas iguais. Nada mudou. O camisa Maglia Azura saiu na fuga, pegou alguns pontos de montanha e mantém essa camisa. Vamos ver se ele vai conseguir manter na etapa de sábado do Monte Zoncolan. Amanhã, mesa de bilhar. Não tem nenhuma subida categorizada. Plano, 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 plano. E sábado é Zoncolan e aí é montanha de verdade. Aí a gente vai ver uma etapa de montanha de verdade do Giro de Itália. Beleza, galera? Então, isso aí foi mais um dia de Giro de Itália. Estamos aqui na cobertura todos os dias. Valeu! Abraço!